Opa, salve, salve galera do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o oitavo episódio de Mega Man 2.5D Um excelente fangame que se você ainda não conhece, vale a pena que você baixe aí Você jogue, porque é muito bacana se você for fã de Mega Man assim como eu também sou É primordial que você conheça o jogo, cara Fã também de fangames, né? Porque as vezes a galera curte os jogos do Mega Man, mas não é tão fissurado nos fangames, né? Mas, cara, esse jogo tá excelente, cara, muito bom mesmo Ele tem a questão de co-op, inclusive, dá pra você jogar co-op local Infelizmente, online não tem como jogar Mas local, se você tiver um amigo pra poder jogar, cara Chama o cara e se divirta, porque vale muito a pena, beleza? No episódio anterior passamos pela fase do Quick Man Pegamos a letra N lá na fase dele E agora nós vamos continuar aqui pela fase do Tornei do Man Que essa é chata, hein, mano? Essa é bem chata Mas beleza, vamos a ela, né? Como todas as fases, ela também tem que ser passada Não vai ter muito jeito, né? Beleza, voltando aqui, né? De praxe, o computador sempre dando uns... Dando uns problemas doidos aqui, né? Não tem muito jeito Beleza, vamos seguindo aqui Vale dizer, galera, que eu já tinha gravado essa fase aqui Mas infelizmente deu um problema aqui com o Alga City Ele não tava sincronizando direito Eu não sei o que tava acontecendo no Vegas Que a sincronia dele tava meio complicada Eu não entendi muito bem E eu resolvi descartar Então eu descartei o vídeo, né? Descartei ele e tô refazendo Como eu já tinha gravado depois Eu tinha salvo o jogo Então o que eu tive que fazer? Eu tive que começar um novo save Aí o que eu fiz? Eu cheguei aqui Tanto que você pode perceber que o número de vidas vai tá maior, né? Opa Aí o que eu fiz? Eu peguei, comecei de novo Né? Nisso que eu comecei de novo Eu falei, ó, vou fazer só essa fase do tournament com esse save Tá? E depois eu vou retornar o save antigo Que ele tá lá ainda, tá? Eu não descartei o save antigo Tá? Eu só descartei um vídeo Então aí eu vou aproveitar só pra fazer essa fase, né? E depois eu vou voltar com o save antigo Bom, beleza Nessa parte aqui Até então eu não tinha segredo nenhum, tá? Quem jogou o Mega Man 9 sabe Que o negócio dessa fase são as plataformas, né? Que ela... É uma espécie de imã, né? Que ela prende o Mega Man E o Mega Man fica girando junto com ela, né? Aí você tem que apertar o pulo Quando o Mega Man estiver pra cima Se você apertar quando estiver pra baixo Ele vai cair que nem um tijolo, né? Aí você tem que tomar cuidado com isso Tá? Girou lá, foi pra cima Você pula Tá? Então evita pular De outro jeito Beleza, acho que podemos retornar ao jogo agora Aqui, ó A gente vai... É, eu nem falei, tá? Aqui naquela plataforma A gente vai pisar naquela... No botão da direita Antes dela subir A gente vai dar um slide Pro canto da parede Bem nessa... Nessa parte Pra poder alcançar essa passagem aqui, tá? Essa passagem aqui É um ativant, tá? Quando você alcançar ela Você vai ganhar um ativant Pra alcançar a sala Se não me engano vai ter A sala secreta do Torneiro Homem Se eu não tô enganado Eu acho Não lembro direito Essa aqui na... Da Splash Home E do Starman Tem, né? Acho que essa aqui também tem Se eu não tô enganado Beleza Essa parte aqui é bem tensa Aqui eu vou usar a Laser Trident Aqui nesse inimigo, tá? Porque... Menos dor de cabeça Agora que essa parte Vai ser bem tensa E aqui a gente vai ter que pisar ali Naquela plataforma ali E tomar cuidado com os espinhos, né? Aí, consegui Eu vou ter que dar uma acertada aqui Beleza Boa Consegui Aqui eu vou pisar Na direita dele aqui, ó Boa Já matei de... Ui, muito bom Muito bom Beleza, subiu Tá Essa parte aqui De boa Passando Ainda vai ter mais uma parte Lá na frente Antes de chegar no chefe Dessas plataformas Aqui vai ser só agora Pra gente pegar A letra Cuidado com essas coisas Ó, esse negócio aqui, cara Ele dá uma trolladinha Minha básica aqui, cara Ó Cara, eu não entendo Como é que acontece aquilo, cara Sinceramente Eu vou subir o outro lado Pronto Mais fácil A gente dá aquela burladinha Na defesa do inimigo, né? Beleza Não é importante derrotar esse inimigo Se quiser pode ir embora Assim como eu vou fazer E aqui Tá a letra D, tá? A gente vai sair aqui Bem perto do final da fase já Que agora Agora vai dar uma complicada No esquema de plataforma Meu amigo Porque agora Essa parte de baixo Você vê que a chuva Estava pra direita, né? Então a gente estava de boa Agora a chuva vai estar Pra esquerda Vai estar contra, cara Aí que o bicho pega Essa parte Tá uma parada que eu faço Que é bem bacana Eu puxo pra cá Eu fico bem perto do inimigo Aqui Ou daqui Ou da esquerda Tá? Aí você não toma o tiro Vai ficar bem bacana Eu subir assim Aí fica bacana Você sobe desse jeito E evite tomar dano Mas tem que tomar cuidado Com os espinhos Que os espinhos É hit kill Não tem nem conversa Opa Beleza Bora Agora a chuva Pra Ó lá Tá vendo? A chuva agora Pra esquerda Cara E agora caindo Passarinho Um monte de coisa Vai ser Bem tenso É bom que não cai Passarinho na parte Da plataforma Tá galera Isso aí você pode ficar Sossegado Mas Não quer dizer Que vai ser fácil Beleza Consegui pular Que achei que nem a dá Boa Vamos pular aqui Aqui vem passarinho Consegui destruir o ovo Dele antes É muito bom As vezes dá As vezes não dá Mas não tem problema Se eu chegar no chefe Eu já estou Sossegado Beleza Pra pegar a vida É um pouquinho mais fácil Tá Porque o vento A chuva vai ajudar O vento A chuva vai ajudar O problema É pra alcançar As plataformas Aqui eu já deixei Na pontinha Beleza Cuidado Vamos bem na calma Bem na maciotinha Sem pressa Boa É isso aí Tomar dano Aqui não tem problema Pode dar dano Que eu não vou Não vou nem ligar Aqui galera Aqui tem a trollada Aqui tem buraco Tá Então Pula E cuidado Não dá pra saber Onde está Esse buraco É o pior Até eu não sei Onde é Então tem que tomar Muito cuidado Bom Essa vida aqui Provavelmente vai Pro Limbo Não vai ter jeito Não vou conseguir Mas vamos lá É E não deu A gente vai ter que fazer Esse esquema De atirar nele Escapando dos Dos furacões Pra gente poder Dar dano nele Ele vai fazer Ele vai dar um pulinho Vai subir Depois ele vai Ele vem bem Onde a gente está Agora ele vem bem Onde a gente está Sempre assim É Na teoria É sempre tudo mais fácil Na prática Já é mais complicado Mas vamos lá De novo Boa Olha Tem que tomar cuidado Também com os furacões Dele galera Porque Conforme ele faz A gente Pula mais alto Também Foi nem o pulo Que matou Dessa vez Agora Me ferrei Bonito Mas vamos lá De novo Isso aqui vai dar trabalho Eu já até esperava Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Beleza, só falar beleza, só falar beleza que dá bosta. De novo, vamos lá. Quase foi na última, vamos ver se vai agora, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai agora, né? Vamos lá, vamos lá. 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 pra cacete, velho mas galera, é isso mas lembrando, eu não vou finalizar por aqui tá galera, a gente tem mais uma coisa pra fazer e nós vamos fazer é agora vocês lembram? eu tinha que fazer a coleta lá na Splash 1 e nós vamos pra lá, é agora então vamos fazer essa coleta eu vou fazer o seguinte galera, eu vou cortar pro momento que eu chegar no local que é lá, não tem segredo se vocês viram no vídeo 3 se você não viu, volta pro vídeo 3 pra você ver o caminho não deixei de pegar essa vida aqui peraí, deixa eu ver se eu consigo subir aí, deu assim, só você voltar pro vídeo 3 você vai ver todo o caminho que eu levei pra chegar na coleta, porque ela não tá escondida, tá num ponto que é difícil de alcançar só pra quando a gente chegar lá naquele momento a gente vai fazer a coleta, beleza? então, até daqui a pouco beleza, chegando aqui a gente tem ali aquela letra B pra coletar vamos ver se eu consigo coletar de primeira eu duvido muito pulou aqui esperar de novo a plataforma é, saber que nem de primeira pedir muito isso beleza, de novo chegando aqui vamos ver se agora vai vamos lá duas ilhas já se foram, né? vamos ver se agora vai esse pulinho aqui pra fazer, cara aí, foi chupa jogo bom, galera agora sim, vou finalizando por aqui se vocês gostaram do que vocês viram curtam, comentem, compartilhem favoritos, isso ajuda demais não precisa mais nada além disso ênfase em comentar e compartilhar que sempre ajuda assim de uma maneira que vocês nem imaginam qualquer coisa aí vou estar sempre deixando nos cards aí os grupos nos quais eu faço parte que é a Elysium Guides e a Elite Clássicos vocês podem estar conferindo vídeos meus por lá também mas confira também o vídeo da galera lá se você não conhece que vale bastante a pena também a Elite Clássicos é um pouquinho mais conhecida a Elysium é um grupo que está surgindo há alguns anos é um pouquinho mais recente mas a gente está garimpando nosso espaço e aos pouquinhos a gente consegue um destaque então a gente conta sempre com a sua ajuda em relação a isso não se esqueçam que Mega Man vai ao ar toda segunda e toda sexta estou deixando segunda e sexta-feira justamente para ser um projeto que não demore tanto para ser finalizado muito obrigado a todos um abraço valeu por ceder o seu tempo em ver esse vídeo e fui e aí e aí e aí e aí Obrigado.